O final de semana saiu rolando Enquanto eu canto a gana tá atravessando E pra alegria da banda vou dar de maneira Pego a jurupica e comece a bequeneira Jurupica, bons amigos, beberem com moderação Jurupica, bons amigos, é alegria e diversão Jurupica, dinari Delícia de beber, não há nada igual O sabor agradável é só da original Pra nossa segurança não nos dirigir Depois que a jurupica me te consombrir Jurupica, bons amigos, beberem com moderação Jurupica, bons amigos, é alegria e diversão Jurupica, dinari Jurupica, bons amigos, beberem com moderação Jurupica, bons amigos, é alegria e diversão Jurupica, dinari Jurupica, bons amigos, é alegria e diversão